Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, vou comentar alguns assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar, eu quero falar sobre o loot desse novo mapa do capítulo 2. Tipo assim, todo mundo sabe que naquele antigo mapa, os locais nomeados que mais tinham baús eram Torres Tortas, né, quando eu tava no mapa, Paraíso das Palmeiras, Aldeia Alegre e tudo mais. Mas agora, com o novo mapa, você sabe quais locais nomeados mais tem baú? Eu acho que não, né, por isso agora eu vou explicar tudo aqui para vocês. Olhem só, nesse mapa, tem exatamente 13 locais nomeados. E 3 deles já estavam no antigo mapa, como, por exemplo, Via do Varejo, Parque Agradável e Fontes Salgadas. Então agora, eu vou falar na ordem decrescente os locais nomeados que mais tem baús, no caso, somente dos 10 novos locais, tá? É claro que tem certos locais no mapa que não tem nome, que tem muito loot, mas eu vou falar somente dos locais nomeados, beleza? Olhem só, na décima colocação, tem o Bosque Choroso. Nesse local, tem exatamente 11 baús. Só que lembrando, não é sempre que na sua partida vai ter exatamente 11 baús nesse local, mesmo assim, é um local nomeado, né, que não tem tanto loot assim. Na nona colocação, tem a Alameda Arborizada. No total, tem 14 baús, também, né, muito loot. Na oitava colocação, o Pântano Gloob, exatamente. Apenas 18 baús nesse local, eu pensava que ia ter muito mais baú ali, tá ligado? Só que esse local, é claro, tem a vantagem de você ter Escudo Infinito, praticamente. Na sétima colocação, tem o Penhasco Praiano, com exatamente 19 baús. Na sexta colocação, a Fazenda Frenética, 21 baús. Na quinta colocação, Chaminé Chamuscantes, 23 baús, né, o Cubo não tá fraco. Na quarta colocação, a Cidade da Cordilheira, 25 baús. Já é um loot muito bom. Na terceira colocação, o Lago da Preguiça, 28 baús. E eu achei que esse era o local do mapa que mais tinha baús, mas olhem só. A segunda colocação, fica com a Doca Desleixada, 31 baús, é muito loot. E na primeira colocação, o novo local do mapa, né, que mais tem baús, é o Litoral Límpido, com 35 baús. É muito loot. Se eu não me engano, Torres Tortas tinha exatamente 35 também, tá ligado? Ou seja, é um local com muito loot, você pode ir com seu esquadrão, com certeza, vai ter loot para todo mundo. Então, essa aqui é a lista dos 10 novos locais nomeados do mapa, né, que mais tem loot atualmente no jogo. Por isso, né, tá aí a dica a vocês, caso você queira queira em certo local na sua partida. E bom, rapaziada, outro assunto que eu separei aqui, é sobre a experiência. No vídeo que eu postei ontem de meio-dia, eu comentei, né, que esse espaço de batalha, tá muito difícil de ser upado, porque ele é upado somente com a experiência. Mas olhem só o que eles colocaram ontem de noite, lá no Twitter do Fortnite. O final de semana do Power Leveling chegou. Jogue sábado e domingo para desbloquear XP sobrecarregada enquanto ela durar. Use seu bônus e evolua o máximo que puder. Aliás, o novo traje carinhoso está na loja. Então, né, ontem de noite lançou uma nova skin. Se você quiser comprar ela me apoiando, vou ficar muito feliz de verdade mesmo. Mas o que mais importa é que esse final de semana, você consegue o passo a passo muito mais rápido por conta dessa experiência sobrecarregada, tá? Aproveite, tá? Se você vai estar em casa agora, hoje e amanhã, né, de bobeira, jogue bastante, porque com certeza você vai dar um upgrade muito bacana aí no seu passo de batalha. E outra coisa que eles colocaram ontem lá no Twitter, foi a respeito de um bug que foi corrigido. Olhem só. Agora jogadores não poderão mais se esconder no Pantano Gloop durante as tempestades. Obrigado a todos que nos avisaram sobre esse problema ambiental. Pra quem não sabe do que esse bug se tratava, basicamente você conseguia muitas vitórias sem fazer absolutamente nada. Isso mesmo. Era um bug muito crítico, tanto é que eu nem falei sobre ele no canal justamente para a galera não aplicar nas partidas, mas agora, felizmente, ele já foi corrigido. Todo mundo sabe que lá no Pantano Gloop tem aquele esgoto de slurp que gera vida e escudo de graça infinito, né? Então a galera acabou descobrindo um bug que você consegue colocar uma construção no meio daquele esgoto e você fica bugando na construção e você consegue vida muito, muito rápido. Ou seja, o pessoal estava conseguindo sobreviver mesmo dentro da tempestade aplicando esse bug aí, ou seja, conseguindo muitas vitórias sem fazer absolutamente nada, mas agora esse bug já não tem mais como ser aplicado aí na sua partida, ok? E rapaziada, agora tocando um pouco de assunto, eu quero falar sobre a skin do Balbrows. Eu já comentei sobre essa skin algumas vezes aqui no canal. É uma skin que foi encontrada dentro dos arquivos há muito tempo atrás e até hoje ela não foi lançada. É uma skin de um bolinho, o chamado Dumpling. Só que tipo assim, eu sei que até hoje muita gente espera que essa skin seja lançada no jogo, por isso tem uma informação bem bacana para passar a vocês. Olhem só, foi encontrado dentro dos arquivos agora, nesse novo capítulo, um arquivo de texto que fala de um novo modo por tempo limitado, que é o modo Guerra de Comida. Só que dessa vez vai ser uma nova versão da Guerra de Comida. Na temporada passada, no capítulo anterior, teve aquele modo Guerra de Comida do Hamburgão versus o Tomatão. Isso todo mundo sabe, mas pode ser que nesse capítulo 2 vai ter um retorno desse modo, só que com outros personagens. Ao invés de ser o Hamburgão versus o Tomatão, vai ser o Dumpling, que é a skin do bolinho, versus uma outra comida, um outro personagem que a gente não sabe por enquanto. Mesmo assim, é uma informação bem bacana que eu queria passar a vocês, né? Claro, não é muita coisa, mesmo assim, se tiver outra novidade a respeito disso, do lançamento da skin, eu vou trazer aqui no canal, beleza? E galera, com essa mudança de progressão do passe de batalha, você está upando os níveis agora somente com experiência, correto? Então, tipo assim, se você está jogando uma partida, você consegue upar o seu nível durante o jogo. Então, no meio do jogo, aparece na tela os itens que você desbloqueou nesse novo nível que você atingiu do passe de batalha. Só que, tipo assim, ultimamente, tem muita gente me mandando imagens como essa aqui, que aparece na tela que você ganhou uma skin toda diferentona nesse novo nível do passe. Nesse caso, apareceu a skin da duelista, que foi lançada, né, um tempinho atrás na loja de itens. Nem é uma skin desse passe de batalha, tá ligado? Então, tem muita gente pensando que está ganhando skin de graça na conta. Só que, manos, isso não é skin gratuita, é apenas um bug, tá? Quando aparecer na sua tela, por algum acaso, que você ganhou uma skin toda diferentona de graça, você vai ver no seu inventário que você não vai ter essa skin, ou seja, é apenas um bug. Eu queria alertar vocês, né, já que muita gente vem me perguntando a respeito disso nessas últimas horas, ok? E, galera, você sabe que nesse novo capítulo, eles colocaram muitas novas habilidades no jogo. Uma delas é que você consegue carregar jogadores nocauteados, amigos ou até mesmo oponentes. E eu achei essa habilidade muito bacana, porque a galera está fazendo muita zoeira com isso nas partidas. Olhem-se esse vídeo publicado no Reddit pelo usuário chamado StankFarts, que ele literalmente humilhou demais o seu oponente nocauteado. Conferem só. Como deu pra ver, o cara eliminou o oponente da maneira mais humilhante possível. Se já não basta jogar o oponente de uma altura alta, ele literalmente jogou o cara voando na bazuca. Eu achei um vídeo bem engraçado pra mostrar aqui pra vocês. E, bom, já que eu falei em habilidades, uma outra habilidade colocada no jogo é que você consegue se esconder em certos objetos no mapa, como, por exemplo, alguns lixos bem grandes e alguns fênus, né? Só que tem um detalhe interessante. Quando você se esconde no lixo, se você está usando a skin do Ragnarok, você pode ser visto de uma maneira muito mais fácil. Porque o olho da skin, os olhos do personagem, tem aquele efeito de brilho, tá ligado? Então esse efeito aparece mesmo quando você está escondido dentro do lixo, como dá pra ver aí na imagem, tá? Ou seja, se você usa bastante a skin do Ragnarok, né? Tome cuidado, porque, afinal, você não vai ficar tão escondido assim. E, por fim, gurizada, o último assunto que eu sapei no vídeo de hoje é sobre os desafios da segunda semana. Eles já foram encontrados dentro dos arquivos, mas serão somente lançados na próxima quinta-feira, no dia 24. Eles vão ser lançados numa quinta, tá? Somente nessa primeira semana tivemos dois desafios, um deles lançados na terça e outro na quinta. Mas, a partir da segunda semana, os desafios serão somente lançados na quinta-feira, assim como sempre foi na quinta-feira de manhã, ok? E os desafios da segunda semana, como eu disse, já foram vazados, pode ser que até semana que vem alguns deles sejam alterados, mas, a princípio, são esses desafios aqui. O primeiro deles vai ser para você vasculhar baús no pântano gloop ou em via do varejo, nas sete baús no total. O segundo desafio, para você eliminar oponentes com armas de cada raridade, ou seja, raridade comum, incomum, rara, época e lendária, para você upar seus itens. Nas máquinas de aprimoramento, fazer isso três vezes, para você dançar em carros compactos, num farol e numa estação de tempo, tá? É claro que na quinta-feira eu vou mostrar todos esses locais exatos aqui no canal, para você causar dano com armas comuns a oponentes, 500 de dano, para você marcar itens incomuns, raros e épicos, eliminar oponentes nos postos avançados, ego ou em via do varejo, eliminar três oponentes, vasculhar caixa de munição em ponto de referência, sete caixas no total, para você vasculhar drops aéreos em diferentes partidas, em três partidas diferentes, o penúltimo desafio, para você causar danos com armas lendárias, 250 de dano, e o último desafio, para você encontrar a letra R, né, aí na tela de carregamento da semana, e é claro, na quinta-feira, eu vou mostrar o local exato aqui no canal, para vocês também, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mas não esqueça de deixar o like, porque não custa nada mesmo, e me ajuda muito, e também, né, comente qual a forma mais humilhante, que você eliminou o seu oponente nocauteado, assim como, por exemplo, o vídeo que eu mostrei aqui, que o cara, né, jogou um maluco voando na bazuca, eu achei bem engraçado, e eu quero saber as histórias de vocês também, e mande esse vídeo para um amigo seu, né, que adora saber das novidades, e também para aquele seu amigo, né, que adora saber, aí, dos desafios antecipadamente, ok? Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! E aí